Em Governador Valadares, entre tantos transtornos provocados pelo temporal, o mais grave considerado pela Prefeitura foi o carro engolido por um buraco no bairro Esplanada. O motorista de 32 anos passa bem. Nossa equipe de reportagem retornou ao local do acidente na manhã de hoje. Amanhã desta sexta-feira foi de muito trabalho para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Desde o momento que aconteceu, o SAAI e mais a Secretaria de Obras, todas as equipes ficaram aqui avaliando para a gente entender o que vai fazer. Quanto ao SAAI, a gente está fazendo uma prevenção de segurar a rede para a Secretaria de Obras fazer a estrutura deles, para não haver rompimento. E a gente está com as mãos do centro e os bairros aqui em São Pedro, Cito, de desligada para evitar pressionar a rede, até que seja concluído o escoramento da nossa rede. Eu creio que hoje à tarde a gente deve ligar dependendo da evolução da equipe aí. Este comerciante que trabalha próximo ao local conta que esta é a terceira vez que o buraco se abre no mesmo lugar. A cratera tem aproximadamente 12 metros de profundidade e 10 de diâmetro. A orientação da Defesa Civil é que os moradores deixassem os edifícios. Existe a possibilidade do buraco se ampliar e comprometer as estruturas dos imóveis. Ontem à noite eu reuni com os moradores e conversei com eles, com todos eles, e pedi que eles não pernoitassem pelo risco da continuidade, da ampliação desse buraco. O que não ocorreu, manteve ainda a mesma situação, é um solo argiloso, é o que provoca, é o fato do solo que ser muito argiloso. Eles entenderam essa situação, não está interditado o prédio, as estruturas da edificação não foram atingidas não, mas há o risco. Então o prédio está parcialmente interditado, os moradores estão orientados a não ficarem, a não pernoitarem na edificação. E hoje mesmo estarão ocorrendo obras estruturantes no local. Com a interdição da rua, o agente de trânsito Arnaldo Júnior explica como fica o tráfego de veículos nesta situação. No sentido da 7 de setembro, bairro centro, a pessoa deve pegar à esquerda, na rua Graça Aranha, e depois pegar Afonso Pena. No sentido centro-bairro, deve virar à direita, na rua Francisco Salles, e logo à frente pegar a Zé Pinheiro, para descer até os bairros São Pedro e Ciro.